Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de terror, rapaziada. Hoje a gente vai testar se o sótão da nossa casa é assombrado ou não. Antes disso, mano, eu queria explicar pra vocês que a gente já tá se mudando dessa casa, já os nossos últimos dias. E eu tinha parado com esse conteúdo de terror aqui em casa, porque quanto mais eu gravava conteúdo de terror, mais eu chamava, mais acontecia as coisas estranhas. Então eu dei uma acalmada. Só que ultimamente, o quarto do lado, que é do meu amigo, começou a dar uns bagulho ruim lá, tá ligado? Começou a dar ruim, começou a aparecer umas coisas estranhas, uns barulhos estranhos, e todo mundo na casa está sentindo isso. Inclusive meu amigo, nem no quarto dele, mas ele quer ficar, tá ligado? Ele tá dando graças a Deus que a gente vai se mudar. E mano, já que a gente tá nos últimos dias, eu vou aproveitar e vou gravar esses últimos vídeos de terror da casa. A questão é, tinha bastante barulho nos quartos, tá ligado? Só que a gente nunca imaginou de onde esses barulhos vinham. E no último vídeo que eu gravei, que é tentando passar uma noite no quarto do meu amigo, que não deu certo, a gente reparou que o barulho vem do sótão. Pra quem não sabe, o sótão, ó, esse aqui é meu quarto, e esse aqui é o quarto do meu amigo. Você pode entrar aqui, mas pode ver que nem aqui ele tá, mano. Tipo, o quarto dele é completamente abandonado, tá ligado? E o sótão, nada menos, nada mais, fica entre os dois quartos. Você pode ver que malemar cabe uma pessoa ali, e esse sótão dá em cima da casa inteira, mano. Você pode ver que você consegue andar pela casa inteira se você subir ali em cima. Porém, a gente nunca subiu ali, e realmente, mano, vem até um cheiro estranho do sótão. Minha mãe já reclamou disso, minha mãe acha que, achar que nossos quartos tá fedendo. Mas é impossível, tá ligado? A gente vem pros quartos todo dia, mano. E a gente reparou que é daqui que vem os barulhos, e é daqui que vem o cheiro estranho. O Thiago é a prova viva disso, mano. A gente tem feito uns vídeos aí aparecendo certinho, você viu, cada obstáculo, cada coisa que a gente olha, acontece um bagulho diferente, mano. Então no último vídeo a gente falou que a gente ia olhar esse sótão, só pra ver, só olhar, eu não vou entrar. Quero só colocar a cabeça e ver de fato da onde... Você quer entrar, tipo, entrar. É, tipo, vem o que tá acontecendo, ninguém nunca nem olhou, a gente não sabe o que tem ali, se tem um caixão, se tem um... Mostra onde você tá dormindo ali, Tia. Os quartos de vocês são um quarto, então se você tá lá dentro, talvez não faça tanto burro. Eu que durmo aqui, ó, quando faz o barulho lá, a sensação que eu tenho que ter alguma coisa andando daqui pra lá, e de lá dentro do quarto pra cá. O clone, quando ele veio ficar aqui em casa, ele ficou uma semana em casa. Ele tava dormindo aqui também, ele disse que eu ouvia pessoas andando aqui em cima, você também já ouviu isso? Já. E aí, tipo, tanto é que eu cheguei e falei, galera, vocês tão zoando comigo? Tipo, porque toda vez que eu venho, acontece alguma coisa, tipo, escuto, tá ligado? Mas aí quando eu tô aqui que não vou dormir, não faz, posso ficar aqui até a meia-noite, danado. Se eu dormir, aí eu escuto. Louco, né, mano? Louco. E, mano, você pode ver que tá de noitíssima, tá? Tipo, madrugada praticamente já. E, mano? É um horário bom pra gravar, né? Pra ver se tem mesmo alguma coisa. É, mano. E, mano, esse sótão aqui chama bastante atenção, a gente só não sabe como vai subir, porque a gente não tem escada nenhuma. É. O clone, uma vez que tentou subir, só que ele colocou o pé. E eu não recomendo colocar muito o pé, se não pode manchar as paredes. Ah, vai sujar tudo. O que que dá pra gente fazer? Já que a gente já tem já uma tática, eu vou pegar o Léo, ou algum dos meninos lá embaixo. Ele apoia, eu subo em cima e ele tenta me levantar. A hora que eu segurar, aí ele já não precisa fazer tanta força. Eu pelo menos olho pra ver o que que tem. Fechou. Então, mano, eu não tenho coragem de subir ali em cima, tá ligado? Então o Thiago tem coragem. Então o Thiago vai subir ali em cima, vai catar minha câmera e vai tentar olhar tudo que tem ali em cima. Não sei se ele vai ter coragem de entrar completamente, de dar um rolê em cima da casa. Não sei, vamos ver, mano. Vamos ver, eu vou pegar as lanternas que vai precisar. Vou pegar alguns equipamentos e também o medidor de energia, tá ligado? Que é um medidor de fantasma que eu tenho. Eu vou pegar essas duas lanternas aqui, mano, é as mais simplesinhas que eu tenho, tá ligado? Porque as minhas lanternas mais top, tá tudo sem bateria, até estranho, tá nem carregando direito. Vou pegar essas duas, eu acho que já dá pra iluminar bem, ó, quer ver? Ó, já dá pra ver alguma coisa. Tem a outra aqui azul que é um pouquinho mais forte. Já dá pra ter alguma sensação. E o Thiago disse que vai subir lá. Vamos lá, vamos investigar esse treco aí. Vamos, chama mais gente aí, vamos lá. Vamos chamar a galera aqui. Meu Deus, tá até um bagulho ruim aqui, velho. Ô, Léo, vou precisar de sua ajuda aqui rapidão, vem aqui. Ó, vamos lá. Vou precisar de sua ajuda também. O que você quer fazer aqui? Tem aqui, reunião, reunião. Renan Descaçador, vem aqui. Onde você mais escuta o barulho do seu quarto? Mano, no closet, velho. Mas que lugar do closet? Na parte de cima. No sótão. Aham. E você? Você vai ali? Não vai subir. Falou? É. Não vai subir não? Não. Não vou. Ele vai, mas não precisa de ajuda pra ele subir em alguém e filmar lá pra nós, mano. Alguma casinha, tá ligado? Eu não sou você lá em cima. Tipo, não vou lá dentro do lado. Só quero olhar. Colocar o detector, ver se aconteceu o que aconteceu dentro do quarto dele. É, leva o... Você tá com o detector aí? Chega aqui. Vamos? Eu soube ali. Fechou, você tem força? Aham. Agora é a hora, mano. Agora é a hora de ver. Vamos lá? Vamos lá? Vai. Só um que você não vai subir. Tá, vai. Vou lá colocar o detector e já desço. Não, daí eu vou dar a câmera pra você depois. Ah, você fica no meu lado? Vai, tenta, vê se dá pra subir. Vamos lá, vamos lá. Vai no cavalinho mesmo. Segura isso. Vai. Segura isso. Vai, levanta, levanta. Vai, levanta. Segura. Tiago, tome a lanterna. Nossa, que pena que é muito ruim, né? Segura, segura. Tome a lanterna, Tiago. Primeiro, usa o detector aí. Vê o que dá. Vem, vai pra frente, Léo. Vai pra frente. Estou indo. Segura. Calma, Léo. Segura, segura, Léo. Entra. Fica quieto, fica quieto. Ô, Léo. Calma aí, Léo. Vai. Use o detector aí. Nossa, o detector tá no bolso, mano. Caralho, fica quieto. Vou pegar. Ele vai pegar o detector lá. Mano, é agora a hora da verdade, mano. Ô, Tiago, olha um pouquinho com esse pé pro lado. Ai. Você quer uma almofada, uma coberta? Eu queria que o Tiago não estivesse nas minhas costas. Vem, detector. Nossa, Renato do céu. Olha pra cá, consegue olhar? Olha aqui, mano. Não para de apitar, mano. Tá no máximo? No máximo. Mano, o detector lá em cima tá no máximo. Desce daí, então, Ti. Não, pera aí. Dá o detector pra mim e toma a câmera. Mano, o detector tá no máximo, mano. É louco, né? Falei. Nossa, tortou tudo, Hector, mano. Galera, agora eu vou dar a câmera pro Tiago. O Tiago vai filmar tudo que tem lá em cima pra você. Eu tô pra ele aqui, velho. Tá longo. Para de conversar aí. Dá logo. Toti. Não, eu tô pra ele. Toti. Alcança aqui, ó. Na minha mão. Tô aqui. Tem que me dar aqui, mano. Nossa, vocês estão tudo tortos. Não consigo pegar. Caramba. Você não vai conseguir pegar. Levante ele, Roma. Como eu vou levantar o Renato? Ô, viado, tá doendo, mano. Vai, me dá aqui, ó. Eu não consigo, mano. Tá bom. Travou. Olha aí, viado. Já sei, já sei. Roma, sobe em mim. Vai logo. Vai. Ele tá em cima de mim. Vai, Roma. Vamos lá pra frente, velho. Vai, Roma. Aí. Nossa, é pesado. Vai. Vai, galera. Toti, 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 Toti. Toti, Toti. Toti, Toti. Pera aí. Ô, Tiago, pera aí. Vai, Tiago. Vai. Não deixa cair, não. Não deixa cair. Nossa, mano. Aqui dentro. Nossa, velho. É muito louco aqui, mano. Olha aí, rapaziada. Pela primeira vez, velho. Pra prever na história, vocês estão vendo isso aqui, mano. Até pra... Mãe, olha o tanto de aranha que tem aqui, Renato. Muita. Muita, mano. Mano, ideia, velho. O cheiro é real. O cheiro é real. É de enxofre. Tipo, é muito... Mano, deve ter alguma coisa aqui, mano. Queimado, alguma coisa preta. Tem que mais, Tiago. Tem que subir. É agora, mano. Sei. Vou tentar, então. Acho que, mano, acho que melhor... Deixa eu ver. Não... Filma tudo. Traz, vente, ver. Tá. Segura aí, Léo. Segura aí. Nossa, tem alguma coisa mexendo aqui. Ai, rapaziada. Eu tô tentando filmar pra vocês aqui atrás de mim, ó. Porque... Dá pra ver tudo? Dá pra ver tudo, mano. O que que tem aí, senhor? Mano, ó. O que que você tá vendo na sua frente? Mano, na minha frente, eu não consigo ver porque tem uma parede com a caixa d'água aqui, tá ligado? Ah, eu acho que se tiver alguma coisa, olha lá, ó. Daqui eu consigo ver o meu quarto. Tipo, a parte do meu quarto, sabe? O que? Bem ali, ó. E o cheiro, mano, parece que vem... Eu acho que vem daqui, ó. Não, perto daqui... É, do seu quarto, Roma. Bem dali, ó. Ó, bem ali, ó. Sério? Sério, mano. Isso aqui mesmo, ó. Mano, o que que tem na sua direita? Mano, na minha direita... Nossa, velho, é muito ruim aqui, muito apertado. Nego, na direita não tem nada. Só a cano mesmo. Normal. Agora, pro lado aqui do quarto do Roma é o cheiro. E na frente ali do meu quarto, eu não sei o que que é aquilo lá, mano. Mano, vocês querem que eu desça? Eu quero. Eu vou descer, peraí. O que é a câmera? Peraí que eu vou... O que é o Roma? Solta essa cana, deixa aí. Peraí, primeiro, solta no Léo. No Léo. Pera, pera, Tiago. Não solta, não. Joga, joga, solta, solta. Não, não. Solta, solta. Mano, vou soltar. Cuidado, Léo. Aí, aí, pegou, pegou. Pegou. Solta, Tiago, solta, Tiago. Mano, você é louco. Viado, você é pesado, mano. Mano, muito pesado. Mano, o Léo deve ter sofrido, porque, mano, vou falar. Peraí, calma, peraí. Chega, Tiago. Sai de cima de mim. Pô, esses manchinhos da parede, viado, meu Deus. Nossa. Mano, eu fiz muita força. Eu não tenho nada. Mano, uma hora eu não ia dividir os ombro ali. Que dor, mano. Mano, é pesado, né, amigo? A gente acabou sujando um pouco a parede. Um pouco? Olha o que você fez, mano. E que? Mas, mano, me senti um pedido, moleque. Mano, como que é lá? Fala lá. Mano, é muito louco, velho. É muito louco, mano. O cheiro vem do seu quarto, mano. Cê é louco, velho. Bem aqui no rumo, aqui, ó. Dá certinho pro rumo aqui dos bagulhinhos. Cê lavou seu banheiro? Mano, chega bem do seu quarto, mano. Cheiro de enxofre, rapaz. Não, mano. É cheiro de cocô, né? É cheiro de coisa ruim, mano. Então, o que que tem lá, mano? Me explica. Então, vamos lá. Essa parte que dá daqui pra lá, a caixa tem... Mano, tem três caixas d'água. Sério? Uma aqui, uma aqui, outra. Não sei se é duas, bem gigante. Aí dá pro meu quarto, só que não tem como. Acho que mesmo se eu entrar, acho que eu não conseguiria passar. Aqui não tem nada pelo seu quarto, sabe? Aham. A não ser que dê alguma coisa pro rumo do seu banheiro. Mas é enorme lá dentro. Mano, é gigante, velho. Você conseguiria, tipo, subir e andar lá por cima? Com uma escada, né, porque ia ser muito sofrimento, mano. Com uma escadona? Uma escadona. Se eu arrumar uma escada, amanhã você sobe. De dia? Ah, de noite. De noite, mano. Será que é bom? Eu vou junto com você. Você vai mesmo? Vou. Então bora. Será que você passa? Fechou. E, negro? Não quero, não. Não, vai ter escada agora. Cansou, mano. Nossa, não sou, negro. Doeu, mano. Não, eu tava fazendo força ainda. Se eu soltar surpresa. Mas estranha mesmo. Estranho, negro. Estranho, mano. Eu queria ter escutado o barulho. Você viu a maquininha? O detector? Sim, não massa. Só de colocar, mano. Ele parece que tinha um pouco de fumaça, mano. Não sei se... Acho que não vai pegar, não. É sério, mano. Mano, é o seu quarto, mano. Ah, eu falei pra vocês, mano. O bagulho tá todo. Eu tenho que ir embora do que o mais rápido possível, velho. Sim, mano. E agora, mano? Ah, mano, que adrenalina, hein? Massa. Massa, mano. Nossa, que dor no ombro. Isso sim, velho. E você só ficou um pouquinho, velho. O Leon, nossa, na moral, meu, eu tava fazendo força no braço. Olha aqui. Não machucar, mano. Chegou com o meu corpo. Precisa de uma massagem agora. É, eu também. Você faz de mim? Você faz de mim. Mano, que bagulho louco. Eu queria ter visto como ela é em cima. Mano, deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente ande pelo porão, tá ligado? A gente sobe lá em cima, a gente dá um rolê lá em cima. Casa de lanterna e tudo. Eu não sei se você tem coragem, tá ligado? Mas eu queria, eu queria. Vamos, topa. Você topa? Uma escadinha, a gente sobe, organiza tudo certinho. Coloca um colete, se caso precisar cair ou pular alguma coisa. Mas sabe que o não cede, não? O teto não cede? Não, é tudo concreto, caramba. Será, mano? É, tem as madeiras, os canos certinho. Muita telha de aranha. Telha de aranha? Nunca vi. Telha de aranha. Nunca vi telha de aranha, não. É, então, estranho. Essas aranhas mais normalzinhas, sabe? Mas tem bastante. Credo, mano. Eu não curto muito aranha, não, mano. Mas a questão é que tem muito barulho em cima. Só que, assim, realmente, aqui em cima dá pra andar por tudo. Então, a parte do meu... Vocês vão ver no vídeo pra vocês entenderem. A parte do meu quarto, as duas caixas d'água, se desliga. A gente vai ter que arrastar, mano. A não ser que pelo seu quarto a gente consiga atravessar e ir pro meu aqui, ó. Eu acho que consegue. Então, aí amanhã, hoje que a gente for fazer, vambora. Mano, eu vou deixar vocês decidirem. Deixem nos comentários se vocês querem que a gente ande pelo sótão. A gente sobe e explora o sótão de casa. A exploração do sótão de casa. Deixem nos comentários, mano. Acho que é isso. Eu vou chegar hoje por aqui. Eu não vou ter coragem de subir hoje lá. A gente não tem escada em casa, gente. Não tem. Olha a parafernália que foi, mano. Dói o ombro, galera. Uma hora que o Léo dividiu ali os pesos. Mano, meu ombro deu... Minhas costas tá doendo, velho. Exato. Isso é muito pesado, velho. 35 quilos. Cara. Não, eu tava fazendo força ainda pra não soltar em cima do cês. É louco, mano. Vai. Mano, então deixa aqui nos comentários se vocês querem essa aventura, mano. Então é isso aí. Vou te ajudar aqui se você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu, gente. Fui. Fui. Fui.